Alerta de treta! O clima esquentou entre o treinador do Bahia e jornalista após a goleada do Tricolor Baiano por 4x0 contra o Red Bull Bragantino, válido pelo Campeonato Brasileiro. Assista aqui, galera, a discussão entre o treinador e o jornalista. Mas antes, já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa aqui seu comentário se foi necessário aqui essa discussão. Um jogo onde sua equipe cumpriu tudo o que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé e ia apontar-me o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, cada coisa é uma coisa. Não, não, você gosta de me insultar. Eu só posso te perguntar sobre a coletiva sobre o jogo. Eu estou na coletiva, eu só posso te perguntar sobre o jogo. Certo, então eu vou responder. Eu pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e malcriado como fez. Mas você faz isso hoje. Achei que você... Você faz isso hoje. Aqui não faz. Aqui não faz. Naquele dia você foi. Então eu vou lhe dizer. Malcriado, ninguém me achou. Só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E se eu fosse cobarde não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou a falar para você. Não, você fala no seu showzinho. Achei sua atitude covarde sim. Quando está sozinho. Você não respondeu o que eu lhe perguntei. Foi uma atitude covarde. Não tenho que responder. Quer falar do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV. E depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de Youtube. Aonde eu quiser eu falo o que eu penso. Aqui eu falo do jogo. É curioso, você só pensa é no outro lado. Aqui à minha frente não pensa. Não posso, agora posso. Você não pensa. Quer debater? Você não pensa. Não, não vou debater consigo. Acha que eu vou perder tempo consigo. Por amor de Deus. Não, eu perdoe você. Perdeu sim. Tanto pede que está aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta não. Por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogar tudo que você protegeou. É um treinador pífio. Como você é um radialista pífio. Pífio sim. Sabe uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador disseram-me assim. Olha, tenha cuidado com o tal de Barauna. E de facto confirma-se. De facto confirma-se. Isso é mal docado mesmo. Pois sou. Mas não o insultei. Nunca o chamei de cobarde nem de malcriado. O que foi? Mas é clima quente ali na coletiva. Não, 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 não.